O desporto, ou a prática de exercício físico regular, coloca-nos muitas vezes perante desafios pessoais a que nem sempre conseguimos responder. E quantas vezes isso nos deixa frustrados? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio do novo programa do podcast Hospital da Luz. Fazer exercício físico ou praticar um desporto tem, para a maior parte de nós, uma importante componente psicológica. Não é só competir e ganhar, é também conseguir manter-nos ativos e saudáveis, conseguir emagrecer, conseguir sair do sofá e das séries da Netflix, oh meu Deus, como isso custa, conseguir passar tempo de qualidade com os amigos e a família. Enfim, há um mundo de razões para fazer exercício ou praticar desporto. Mas há também uma imensidão de motivos para desistir. Será por isso que devemos ter um coach? Olá, Marta. Bem-vindo ao Sportcast, o podcast do Hospital da Luz sobre Medicina Desportiva. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Graça. Antes de mais, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir. Boa. É isso mesmo que nós queremos. Marta Andrade Aguiar é psicóloga. Eu não sei se disse bem o seu nome. Marta Andrade de Aguiar ou Aguiar? Marta Andrade de Aguiar. Muito bem. Marta Andrade de Aguiar é um nome um pouco comum. Já lhe pergunto porquê. Bom, é psicóloga no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa e tem trabalhado nesta área do coaching desportivo nos últimos anos. Eu vou precisar que me expliquem com muito detalhe o que é que é ser coach desportivo. Mas talvez seja melhor começar de outra maneira. Tem tido muito trabalho? Sim, Graça. É verdade. Isto de trabalhar na área do desporto, sobretudo na área do coaching desportivo, tem sido um desafio muito grande aqui dentro do hospital, sobretudo porque o desporto, nomeadamente a área do coaching, é algo preventivo. Ou seja, é anterior à intervenção. É tudo o que nós temos, todo o reconhecimento sobre nós e sobre as nossas mais-valias ou debilidades, ou seja, não é bem debilidades, fragilidades, necessidades. E dentro de um hospital isto não acontece, ou seja, nós normalmente vamos a um hospital... Associamos o hospital a tratamentos, a coisas agudas, a uma intervenção perante uma patologia, claro. Exatamente. Ou seja, o Hospital da Luz neste momento se calhar está na vanguarda no sentido de resposta de prevenção. Mas porquê é que é especialmente importante no contexto do desporto e, nomeadamente, no contexto da medicina desportiva que exista um coach? Certo. Porque normalmente nós falamos em desporto, falamos em técnica e tática e é a primeira coisa onde nós nos envolvemos como desportistas, é reconhecer as nossas habilidades desportivas, a nossa performance, o nosso rendimento e esquecemos um bocadinho que associado a estas duas grandes componentes, que é a técnica e a tática, que tem a ver com a vertente do exercício, está associado à psicologia, ou seja, tudo o que é mental, tudo o que é o treino da nossa saúde mental e do nosso reconhecimento do que é que nós conseguimos atingir. Sendo que muitas vezes a técnica e tática já está na alta performance, no alto rendimento e a parte psicológica acaba por criar ali um enclave, ou seja, uma grande fragilidade, nós conseguimos passar de 100% para o 200%, e agora assim explicando de uma forma assim um bocadinho alta, porque a psicologia das pessoas, no sentido geral, a saúde mental ou tudo o que é mental, acaba por ser algo que cliva aquilo que nós queremos atingir, por N situações, por N questões. Mas é especialmente, o seu trabalho é especialmente dedicado aos atletas de alta competição, ou podemos pensar em coaching desportivo, uma pessoa como eu que corre dia sim, dia não, dia não, dia não, dia sim, ou vai à piscina uma vez de 15 em 15 dias, enfim, qualquer coisa, tenho vontade, mas não sou muito organizada, faz sentido que uma pessoa como eu tenha, faça coaching, faça, enfim, procure o coaching desportivo? Sim, sim, sem dúvida alguma. Então como é que intervém nesta situação? São intervenções um bocadinho diferentes, no sentido em que, quer dizer, o coaching acaba por ter o mesmo tipo de processo. Nós trabalhamos muito numa lógica de questionamento, ou seja, utilizamos a questão como um processo, e questão no sentido de identificação de pontos fortes e pontos fracos, ou seja, necessidades ou fragilidades, e com base nessas questões, os atletas, ou neste caso as pessoas que não são atletas de alta competição, vão reconhecer aquilo que são as suas necessidades, e as suas vontades em termos de objetivos a atingir, e com base nisso... Portanto, não é só sair do sofá e das séries Netflix? Não, nós temos que nos sentar, tentar perceber qual é que é o objetivo da pessoa, e traçar-se, traçar vários pontos, estratégias. O coaching é muito isso, é chegar a um objetivo, mas definir pequeninos objetivos, ou seja, os chamados desafios, para que a pessoa se sinta motivada, e todos os dias o agregar valores. Porque muitas vezes, quando nós não temos um coach, ou quando nós não temos este acompanhamento, há a primeira frustração, ou ao primeiro não atingir a meta que nós tínhamos pré-estipulado, acaba por ser muito desanimadores, e as pessoas acabam por desistir, porque um atleta de alta competição tem um treinador, e um treinador, e tem um colega, e tem colegas de equipa, muitas vezes. Portanto há esse compromisso com alguém. Há esse compromisso. Agora, quando é uma pessoa que não tem esta vertente de alta competição, e é uma vontade intrínseca, eu quero perder peso, ou eu quero ser um bocadinho mais saudável, e fazer um exercício mais regular, à primeira, não reconhecimento da meta que queria atingir, vai desistir. Eu estou a pensar, não é só a desistência, que é uma questão, enfim, nestas coisas, que pode ser um problema. Às vezes o excesso, às vezes fazer demais, também pode ser sinal de alguma coisa. Certo. O coaching também intervém, o coach também intervém neste... Pode intervir nestas circunstâncias? É assim, não necessariamente. Nós, em termos de excesso, se identificamos que existe excesso, e que estamos a ir para além do exercício, que é saudável em termos de resposta, fazemos reencaminhamento, por exemplo, para a psicologia clínica. Ok. Porque é uma vertente, por exemplo, a vigorexia, que tem muito a ver com este excesso de exercício físico. Podemos, através dos nossos acompanhamentos, identificar essa necessidade. Parece um vício, não é? É, exatamente. E aí, sim, por isso é que a psicologia, o coaching desportivo, a psicologia do desporto, nomeadamente o meu trabalho aqui na Luz, que é o coaching desportivo, quando identifica necessidades que estão associadas à psicologia clínica, eu reencaminho para os meus colegas da psicologia clínica. Portanto, o coaching desportivo tem um objetivo bem definido e fronteiras bem definidas. Vamos ver se a gente resume o que é que é, então, fazer, o que é que é o coach desportivo, o que é que faz a Marta quando diz que faz coaching desportivo. Certo. Por exemplo, um atleta ou uma pessoa que não é atleta de alta competição chega até a mim. A primeira pergunta que eu faço é quais são os objetivos ou qual é que é as necessidades, o porquê que se sente à minha frente e a pessoa acaba por partilhar. Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com base naquilo que é as necessidades ou as habilidades que ele sente que tem, então criar o tal avaliação de pontos fortes e pontos fracos, que normalmente tem a ver com ele e depois, a partir daí, nós trabalhamos os pontos fracos, mas potenciando aquilo que é os pontos fortes. Mas dê-me exemplos concretos para... Posso lhe dar um exemplo. Eu acho que isso ajuda também as pessoas a identificarem-se e a perceber melhor o que procurares, não é? Certo. Chegou-me aqui uma das pessoas que eu estou a acompanhar, chegou aqui com uma lesão, que um coach também trabalha, a vertente da lesão, com uma lesão, dizendo porque um atleta de alta competição, muitas vezes a lesão está associada à desistência. Eu já não vou ser o mesmo, eu nunca mais vou ser um atleta excelente e cria um desfoque daquilo que é o propósito e uma promoção da ansiedade muito grande. Então, basicamente, aquilo que acontece é eu trabalhei no sentido de... Primeiro, vamos trabalhar a lesão, ou seja, fazer um bocadinho aquela avaliação. Eu costumo brincar um bocadinho que não é brincar, que é o luto da situação. Acabamos por desfazer aquela visão. Carga emocional e negativa, não é? Tal e qual. Então, trabalhamos nesse sentido e eu trabalhei com ele nesse sentido e depois, então, vamos reconstruir o trabalho de processo de pontos fortes aliados àquilo que é a debilidade que ele está a sentir naquele momento, que é aquela componente ansiogénica. E a partir daí, todo o trabalho é de construção, da visão, de não olhar tanto para a parte emocional negativa, mas vamos construir aqui um pensamento mais positivo e tirar o melhor do treino. E que tal está essa pessoa? Já, já está. Aliás, ele já está a competir outra vez. Teve dois meses comigo, que continua, ou seja, começou com a lesão e continua a trabalhar comigo após lesão, porque diz que lhe foi muito importante, até porque ficou com uma noção de coisas que ele não reconhecia em si mesmo. Em termos de competências, primeiro, ferramentas internas, que nós também trabalhamos isso, porque as pessoas normalmente não reconhecem, não sabem, nem sabem lidar com determinadas situações e o facto de questionarmos, olharmos para as pessoas e fazermos várias questões, metemos a pessoa a pensar, ter um espírito crítico em relação às situações que estão a passar ao nível do desporto e tentar criar valor no sentido de tomada de decisão concreta em relação às habilidades e às competências. Obviamente, já percebi que, que era uma das perguntas que eu lhe queria fazer também, já percebi que o coaching desportivo é algo que perdura no tempo, ou seja, não é procurar, Marta não é procurada por alguém que está, enfim, com uma determinada situação, não interessa qual, e que depois de uma, duas, três sessões consigo, fica o assunto resolvido. Não, é útil e é importante que o seu trabalho com cada um das pessoas que a procura seja um trabalho continuado, é isso? Certo. A durabilidade do coaching desportivo é muito diferente da durabilidade de um coaching normal, dito normal, que não desportivo. A durabilidade de um coaching normal normalmente é 10 sessões no máximo. A durabilidade de um coaching desportivo é de acordo com as necessidades da pessoa que nós estamos a acompanhar. Portanto, pode durar a vida toda de um atleta. Pode durar o tempo que ele quiser. Ok. E acontece, por exemplo, eu estou a trabalhar na Luz desde março, comecei a ter o meu primeiro atleta, mais ou menos nessa altura, e por mais que eu lhe diga, então e agora? Não, não, eu quero continuar, agora venho de 15 em 15 dias, mas eu continuo porque me faz bem, porque é importante para mim, há imensas coisas que eu não reconheço e não sei e quando saio daqui começa a fazer sentido e começa a conseguir conjugar e fazer o puzzle daquilo que é o meu construto desportivo. Giro. O que é que lhe pedem mais? O que ajuda é que lhe pedem mais? O que é que é mais comum na sua consulta e nestes atletas com quem trabalha? Qual é que é a primeira, já falou aí de uma lesão, que estava a deixar o atleta com vontade de desistir, a dizer que já não era capaz. É o mais comum? São esse tipo de situações? O que é que quem a procura lhe pede mais? Que tipo de ajuda? Algumas lesões, sim, mas por norma é a concentração durante ou antes na preparação da competição. Ou seja, muitas vezes a angústia, a parte emocional, debilita tudo o que é a técnica e a tática, não é? Não é a vertente psicológica, criando aqui uma desconcentração e foco. E durante os primeiros, é muito normal, não é? Durante os primeiros, durante a própria competição, no exercício mesmo, durante ou o dia antes, ou durante os 10 primeiros minutos, 20 por aí, a pessoa parece que não consegue reconhecer-se naquele momento. E então é isso que sentem. E então eu trabalho com eles muito, a concentração, criar, formular pequenos objetivos no momento, para conseguir identificar um propósito e concentrarem-se naquilo que é o objetivo de momento. Sim, é com maior capacidade de concentração e aproveitar essa concentração no tempo todo do treino ou da prova, com certeza que vai ajudar a produzir melhores resultados, melhor rendimento. Pois isso é tão interessante. Eu fiz planos para mudar de vida, imagino. Ou seja, vou começar a fazer exercício no início do próximo ano, por exemplo. Não faço nada. É útil, antes de começar, ter uma consulta consigo? Sim. Eu, na minha perspectiva... Quer dizer, eu já estou convencida. Na verdade, tinha esta pergunta aqui e neste momento já estou convencida. Mas diga-me porquê. Na minha perspectiva, sinto que sim. Sobretudo porque muitas vezes as pessoas só têm um objetivo final, que é eu quero perder peso. E aqui o câmbio... Eu não falei disso, Marta. Certo, eu estou... Não, necessário... Estou brincar, estou brincar. Ser mais saudável, pronto, vá lá. Vamos ver de uma forma mais transversal. Ser mais saudável. Esta é uma pequena provocação. Não existe. O ser mais saudável. Gostava de ser mais saudável e fazer exercício físico mais regular. Tenho uma pessoa comigo que começou exatamente assim. Ou seja, chegou e disse que queria começar a fazer algumas maratonas, mas por uma questão saudável. Então... Mas não sabia como é que havia de começar. Então, nós está... O objetivo aqui é traçar objetivos pequeninos. Ou seja, eu quero fazer a primeira maratona no dia X e a partir daí definir tudo o que é exercício com o treinador, a parte psicológica associada àquilo que é a preparação física, a parte psicológica associada àquilo que é a sua visão, do que é que consegue, porque muitas vezes nós dizemos ok, eu hoje vou correr 10 quilómetros, corremos 2, não consigo, desisto. Não dá para mim. E à primeira... Contrariedade. Contrariedade, desistimos. E aqui é um bocadinho o... Ok, não conseguiu, não faz mal. Isto é um propósito, é um crescimento, é um reconhecimento das minhas necessidades psicológicas e do meu envolvimento naquilo que é o meu propósito. A malta normalmente tem objetivos muito maiores do que aquilo que a Marta consegue perceber depois, que são a realidade? A grande questão é, um objetivo é subjetivo. Eu vou explicar porquê. Ok, está respondido. Não, explico, mas eu já percebi, ok. Um objetivo é subjetivo porque nós pensamos grande. Ou seja, eu quero chegar ali. E o chegar ali é um propósito muito grande. Ou seja, o envolvimento emocional tem que ser pequenino. Porque senão nós nunca vamos atingir o grande. E é isso que eu trabalho, ok? Do género, não pense aqui, que é o resultado final. Vamos definir pequeninos objetivos até conseguimos atingir o grande. Para quê? Para não desmotivar. Vamos criar desafios agregadores, emocionalmente motivadores, para a pessoa conseguir, step by step, ir atingindo aquilo que é o seu propósito. Já foi preciso dizer a alguém e isso não é para ti? Não disse assim, dessa forma, mas há coisas que é importante dizer que não podemos ir para aquela forma. O tal reconhecimento das capacidades, das limitações, das... Por isso é que nós fazemos o tal ponto as fragilidades, para a pessoa identificar, perceber, mas muitas vezes é dito por eles. E através daquelas fragilidades eu vou associando determinados temas que eles trazem para dentro das minhas intervenções, ou seja, das minhas consultas. Houve um ponto, houve vários pontos e eu digo, olha, está a ver aqui isto? Identificação. Por exemplo, o medo, o stress. Está a ver aqui o stress? Isto tem a ver com esta parte. Então vamos trabalhar esta parte por isto. Ou seja, há sempre um construto de... Vou sempre pegar em coisas que foram ditas por eles para ser muito mais potenciadores. Muito bem. É importante a multidisciplinaridade, enfim, trabalhar com profissionais de outras áreas, de outras especialidades dentro do contexto, por exemplo, do nosso Centro de Medicina Desportiva, no coaching desportivo e no seu trabalho em particular. Sim. E eu trabalho nesse sentido. E eu trabalho nesse sentido. Ou seja, eu muitas vezes identifico que há pessoas com a qual eu estou a seguir que têm, por exemplo, problemas de joelho, problemas de nutrição e eu reencaminho, ou mesmo de pedologia, e eu reencaminho para os nossos colegas. Também já aconteceu. Colegas do exercício físico identificarem necessidades para... Do coaching, sim. Que têm a ver com a minha especialidade. Muito bem. Portanto, há esta... E é positivo e é útil para todos esta multidisciplinaridade que existe também aqui no nosso Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa. Sim. Nós somos um esqueleto, não é? E todos somos um esqueleto, mas que é comandado por um cérebro, não é? E nesse sentido, todos estamos em conjunto. O joelho tem a ver, por exemplo, uma lesão do joelho, ou uma cirurgia ao joelho. Quanto mais acompanhamento tiver na vertente psicológica ou na vertente de coaching, mais fácil vai ser, talvez, toda a parte de reabilitação e toda a parte de compromisso e envolvimento, criando aqui uma confiança otimizada para a pessoa conseguir atingir aquilo que é, mais uma vez, o objetivo. Podemos chegar, eu posso chegar diretamente assim, marcar diretamente... Sim. Pronto, muito bem. Através da aplicação, está lá escrito coaching desportivo, medicina desportiva, Marta Aguiar. Muito bem. E é marcado, muito bem. Bom, promover o bem-estar, o equilíbrio emocional, eu acho que vou tentar resumir, aprender a traçar os objetivos adequados, analisar bem aquilo que conseguimos em cada momento, atingir, este talvez seja um bom resumo de tudo que a Marta hoje nos ensinou sobre coaching desportivo. Acertei? Certo, está perfeito, graça. Eu aprendi imenso, consigo hoje. Obrigada. Muito obrigada, adorei a nossa conversa e os seus conceitos foram de facto excelentes e de certeza que não foram só para mim excelentes. Agora temos é que nos despedir, mas eu vou de certeza convidá-la para outros episódios deste podcast. Posso? Claro que sim. É um prazer. Portanto, é certo que vamos voltar com novos episódios, é certo que vamos também voltar com a Marta. Portanto, vale a pena seguir o podcast, subscreva este podcast do Hospital da Luz. e já agora esperei-te os outros programas que também temos disponível na sua plataforma preferida. Estamos em todos. Até breve. Até breve, Marta. Adeus. Obrigada, graça. E obrigada a todos por nos ter à vida.